Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar de semifinal de Copa do Brasil, ainda não está confirmado o jogo para quarta-feira, enfim, a gente vai falar sobre isso, é uma bagunça, a CBF é uma bagunça, vai ser assunto aqui nesse vídeo, e vamos falar também sobre o jogo de volta, porque o Atlético Mineiro pediu para alterar a data, mas o presidente Pedrinho recusou o pedido do Atlético Mineiro, e aqui eu vou ler esses motivos, e cara, o Pedrinho está coberto de razão. Depois da vinheta a gente vai começar, antes eu tenho um recado da KTO, a KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama, o QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, que você é direcionado ao site da KTO, e lá você usa o cupom MDG20 para ganhar 20% de bônus no seu depósito, beleza? KTO, parceira do canal Machão da Gama, e a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando aqui mais um vídeo, peça o seu like, o like é muito importante para o vídeo ser divulgado aí para mais vascaínos aqui na plataforma, se inscreva se você não for inscrito, e esse vídeo tem oferecimento também da Mais Ágil, a Mais Ágil é a parceira aqui do canal, e se você quiser adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, link aqui na descrição desse vídeo, e está aparecendo na tela as informações também, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal. Bom, a gente começa falando sobre categoria de base, porque o Vasco hoje avançou para a final do Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco eliminou o Fluminense em São Januário, após empatar por 1x1. O gol do Vasco foi marcado por Léo Jacó, com empate o Vasco avança para a final do Campeonato Carioca Sub-20, elimina o Fluminense, parabéns aí para a molecada do Sub-20. Agora a gente vai direto para o assunto principal desse vídeo, que é Copa do Brasil. Vou começar falando sobre o jogo de ida, que inicialmente está marcado para quarta-feira 7h15, mas oficialmente ainda não, né? Ainda não. Inclusive, está aparecendo na sua tela, o Atlético ia começar a venda de ingressos hoje, mas o Atlético informou que a venda de ingressos para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil ainda não está definida, porque não houve confirmação da CBF sobre a data e o horário do jogo. Isso mesmo, o jogo deve ser na quarta, hoje é sábado, e até o momento não tem nada confirmado pela CBF. É uma bagunça, é uma zona, é um absurdo o que a CBF vem fazendo com o torcedor brasileiro. Ridículo, vergonhoso demais, já falei isso aqui em outro vídeo, é um verdadeiro absurdo, não tem como ninguém se programar, não tem como nada, 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 nada. É por isso que a seleção brasileira está essa M aí que a gente vê. CBF é uma zona, uma várzea, não dá, não dá, inacreditável, inacreditável. Isso é o jogo de ida. Para o jogo de volta, também tem confusão para o jogo de volta, meu amigo, porque o Atlético Mineiro enviou uma proposta para poder mudar a data do jogo de volta da semifinal, mas o Vasco recusou. Informação do GloboSport.com é que os bastidores da semifinal da Copa do Brasil estão quentes. O Atlético Mineiro pediu à CBF uma mudança na data do jogo de volta da semifinal, a entidade consultou o Vasco sobre a situação e o Vasco, de cara, recusou esse pedido para poder adiar a data da volta da semifinal. O pedido do Atlético Mineiro, inclusive, irritou o presidente Pedrinho e a direção do Vasco. O GloboSport apurou que o Clube Carioca não vê motivos para a alteração da data, uma vez que a equipe do Vasco já jogou nessa Copa do Brasil um dia depois da data FIFA, o que aconteceria novamente na semifinal. Na ocasião, nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, Jean Davi e Puma Rodrigues entraram em campo na terça-feira por suas seleções nas eliminatórias e viajaram na madrugada e foram direto para enfrentar o Atlético Paranaense no dia seguinte. Na ocasião, o Puma, inclusive, entrou na partida e bateu um dos pênaltis. Então, o Atlético sugeriu a mudança, o adiamento da semifinal por Anac um dia depois do fim da data FIFA, mas o Vasco recusou esse pedido. A decisão agora está nas mãos da CBF. O Vasco não tem interesse algum na mudança da partida e está incomodado com esse pedido de alteração. O GloboSport.com procurou a direção do Vasco, mas a direção do Vasco não quis se posicionar na reportagem. Mas, Pedrinho, é isso mesmo. Pedrinho, você está certíssimo, meu amigo. Certíssimo. O Vasco não tem que aceitar tudo, não. Tem que parar de ser o bonzinho. O Vasco tem que parar de ser o otário. Se o Vasco jogou as quartas de final um dia depois da data FIFA, tendo o jogador convocado, por que o Atlético não pode jogar? Não tem motivo realmente para mudar a partida. Agora, vamos escutar aqui Léo Jardim. Léo Jardim deu uma entrevista para a TNT e ele fala sobre o seu momento e o momento do Vasco na temporada. Confira só. É realmente o único na minha carreira. É o melhor momento da minha carreira até hoje. E eu fico muito feliz. Eu vejo, eu enxergo esse reconhecimento da torcida de uma maneira muito positiva. Com certeza é uma motivação a mais. E eu acho que é um processo natural, né? Eu, quando cheguei aqui, saí, quando eu saí do Brasil, saí desconhecido. E quando eu cheguei também era muito desconhecido, né? Por grande parte dos torcedores aqui no Brasil. E, então, eu acho que é um processo natural. E eu acho que o que foi importante para mim foi que eu sempre tive a convicção do que eu era capaz, do que eu poderia fazer. E sempre acreditei muito no meu trabalho. E, então, eu fico muito feliz das coisas terem acontecido da forma como aconteceram e por estar nesse momento hoje. Léo Jardim também fala sobre convocação, né? Ele sempre vive essa expectativa para ser convocado novamente. Confira só. Com relação à oportunidade, foi um momento único, né? Acho que, eu já disse isso em outras oportunidades, que é o sonho de todo jogador, realmente. E você está lá, é muito melhor quando você chega lá e você vive tudo. O dia a dia de treinamento, as partidas e aquele ambiente. Realmente é muito mais do que você imagina antes, sabe? Então, eu até brinquei que você parece que pega um vírus, que você começa a pensar que você tem que voltar, que você tem que fazer para voltar, que você precisa melhorar para voltar. E, desde essa primeira convocação, tem sido dessa forma, né? A gente sabe que são muitos jogadores, que são muitas opções. E na sua posição ainda... Exatamente. E que a decisão sempre vai ser do Dorival. Mas é isso. É claro que eu tenho na minha cabeça que eu quero voltar. E estou trabalhando para isso. Tenho isso como objetivo, mas eu sei que isso depende também do momento do time e também da decisão do treinador. O goleiro está perto do seu centésimo jogo pelo Vasco, né? E ele abriu o coração dizendo o que o Vasco significa para ele. Confira. O Vasco hoje, profissionalmente falando, é tudo para mim. Porque o Vasco me deu uma visibilidade, me deu uma oportunidade que eu não tinha recebido em outros lugares ainda. Como a gente falou no começo da entrevista, o carinho que eu recebo todos os dias, praticamente, dos torcedores é uma coisa também que eu nunca tinha vivido antes. Então, eu só tenho coisas boas para falar sobre o Vasco, de estar aqui. Gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do dia a dia, de estar aqui com meus companheiros. A gente tem um grupo muito bom. E fico muito feliz por podermos estar vivendo um momento muito melhor do que foi o ano passado, né? O ano passado foi um momento bem complicado. E fico muito feliz de a gente estar conseguindo dar esse salto de produtividade, né? Eu acho que é muito importante. É claro que a gente almeja muito mais, a gente almeja coisas ainda maiores, mas a gente também não pode esquecer de tudo que a gente passou. Então, eu vejo com muito bons olhos todo esse processo que a gente vem passando e a gente vê os resultados acontecendo. Para encerrar, Léo Jardim fala sobre a importância do presidente Pedrinho e as mudanças no Vasco desde que Pedrinho assumiu. Eu acho que é muito nessa linha, na verdade, quando houve aquele problema todo, a mudança da gestão. A gente, num primeiro momento, ficou talvez um pouco preocupado, sem saber como as coisas iam acontecer. Mas as coisas tomaram um rumo natural e pouco mudou para a gente, digamos, na parte financeira, na parte administrativa, no que realmente cabe aos jogadores. Não mudou praticamente nada nessa questão. Só que, por outro lado, acho que a gente ter a figura, por exemplo, do Pedrinho, que tem uma representatividade muito grande, uma conexão muito grande com o clube. E ele está sempre no nosso dia a dia, está sempre presente. Nas reuniões que nós tivemos com ele, tanto com ele quanto com o Felipe, eles sempre tentaram passar realmente isso, sabe? Das vivências e das histórias e passar um pouco da essência do que eles têm. Então, eu acho que nesse aspecto, com certeza, agregou bastante para a gente. Eu acho que foram pessoas que... Você ter a figura de uma pessoa, um presidente como o Pedrinho, que é um cara que jogou e que viveu o Vasco, eu acho que ele passa muita coisa para a gente, sabe? Então, eu acho que é muito nesse caminho. Então, está aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui. Tchau.